De 11 a 18 de agosto, a Igreja Católica realiza a Semana Nacional da Família. Para saber mais detalhes desse evento, o repórter Pablo Magalhães conversou com o padre Natelson Coutinho. Acompanhe. E acontece também em nossa diocese, a nível da paróquia Nossa Senhora das Dores. Eu vou conversar com o padre Natelson. Qual é a programação que está sendo elaborada e a importância de realizar a Semana Nacional da Família? Em januário, as nossas paróquias Nossa Senhora das Dores, Catedral e Sagrada Família vão celebrar uma série de eventos e atividades missionárias com as nossas famílias para celebrar bem este momento especial. Nós estamos com o tema Família, lugar da redescoberta do sentido da vida. Nós convidamos todas as famílias a se unirem a cada um de nós que somos igreja em oração. Porque antes de mais nada, a Semana Nacional da Família é uma proposta de oração para a vida em família. Todo mundo que tem a sua família, nos seus mais variados arranjos familiares, é convidado a quê? É convidado a se reunir todos os dias, de segunda a sábado, para que possam, em momentos de oração, resgatar o sentido, o valor, a importância da família para cada pessoa. Existem subsídios, existem subsídios para acompanhar isso. Os fiéis podem encontrar esses subsídios na paróquia Sagrada Família, na paróquia Catedral, pedir pela internet, podem até imprimir os subsídios pela internet, para seguir o roteiro que possa auxiliar nas reflexões propostas para cada dia. Então, de segunda a sábado, o que nós temos? Nós temos uma temática a ser refletida por dia, a cada dia, por nossas famílias. E cada tema vai ao encontro das necessidades de nossas famílias cristãs no tempo de hoje. É muito importante ressaltar que as missas deste domingo serão missas voltadas para a abertura da Semana Nacional da Família. Então, neste sábado, na Catedral, às 19h e também nos domingos, nós vamos dar a abertura, nós vamos iniciar o processo com a celebração eucarística. E de segunda a sábado, nós temos os encontros sendo realizados em casa. Então, todo mundo, ainda que não receba em casa a visita da pastoral familiar ou do encontro de casais com Cristo, que vão estabelecer algumas prioridades de visitar alguns ambientes que, do nosso ponto de vista, estão mais carentes da nossa atenção. Isso é fato. Então, estes movimentos de família e esta pastoral voltada para a família vai visitar estes ambientes em missão. As nossas famílias mesmas, em seus lares, podem realizar estes momentos de oração, como é feito na noventa de Natal, inclusive. Agora, no domingo, as nossas paróquias, Sagrada Família e Catedral e todas as nossas comunidades que pertencem a estas paróquias, vamos sair da rodoviária, vamos nos concentrar lá às 17h e, em seguida, vamos nos direcionar à Praça Tiradentes. Ali vamos celebrar a Eucaristia, vamos celebrar a Santa Missa no horário das 19h. E, em seguida, nós temos animação com músicas católicas, ressaltando a importância e a participação de nossas famílias em nossa vida eclesial. Porque, no fim das contas, nós queremos enfatizar, nós queremos dar às nossas famílias mais espiritualidade e vida de oração, uma vez que família que é resunida permanece unida. Esse é o nosso lema, esse é o nosso propósito e aqui está o resgate que nós queremos fazer. E essa Semana Nacional da Família inicia numa data que não poderia ser melhor, que no Dia dos Pais. Muito obrigado pela entrevista, está feito o convite, você que é família, participe.